Não! Fica quieta, achou que o expediente tinha acabado? É que seu marido abusa de mim toda vez que a senhora sai de casa. O quê? Você é uma vagabunda mesmo, né? Dona Andy, o que é isso? Certeza que a culpa foi sua, sua piranha. Fui usando suas roupas coladas e depois vem culpar meu marido. Você é uma mulher me culpando por ser estrupada? Eu amo o Diogo, se você acha que você vai conseguir me separar pra ele ficar livre pra você, você tá muito enganada. O que tá acontecendo? Nada não, a Luana só estava com problemas em casa, mas ela já estava de saída, não é Luana? Eu não acredito que eu tô passando por isso. Com licença. Não acredito que essa garota te empurrou, eu vou mandar ela embora agora. Não amor, não precisa, ela deve estar passando por problemas, deixa ela. Essa mulher ficou cega depois que tomou aquele café amaldiçoado. Por favor, Deus me ajuda, eu não aguento mais. A Bíblia, deve ser um sinal. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará pela terra. Porque os teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. A minha resposta. Obrigado, meu Deus. Que todo mal venha ser quebrado em mim.